Oi gente, eu queria falar um pouco sobre a minha grande encontro com a Boutique Cigana, com a Cris Safira. Eu me chamo Camila, eu tenho quase 20 anos como executiva da área de Marketing e Cultura, trabalho na nossa terceira setor. Então o meu encontro com a arte, com a dança, não é só emocional, isso é de família, isso é de sangue, eu acho que a arte nos escolhe também. Então eu conheci a Boutique através de buscar uma pessoa que soubesse não somente a dança técnica, mas também sobre a cultura cigana, que pudesse passar um conhecimento mais genuíno sobre a dança e também sobre a cultura, passar um pouco sobre o que ela já tem, esse conhecimento, que ela já esteve com muitos deles, viajou várias partes do mundo onde o povo cigano fez a sua jornada. Então isso me encantou muito quando eu conheci a Safira e conheci a Boutique. Eu sou toda Boutique Cigana, adoro as coisas aqui porque me leva não só a uma questão de moda, é conceito, acho que o povo cigano traz uma alegria e é isso que eu trago na minha vida, essa questão da alegria, de ser livre, ser espontâneo e genuíno, original. Então é isso que eu trago. E uma das coisas que eu encontrei aqui, que eu adoro e que todo mundo fala, são as fragrâncias, são os perfumes da Boutique Cigana, que eu sou apaixonada, tenho os dois, inclusive, são maravilhosos e isso fica marcante para as pessoas, sempre as pessoas perguntam, de onde é esse perfume, esse perfume, agora eu estou revelando de onde é o meu segredo, porque não tem como as pessoas não te notarem, o vermelhinho, que é o patchouli, ele traz uma coisa muito marcante de elegância, eu acredito nisso, de mulher mais forte, mais marcante, e o Rose, ele traz uma coisa mais livre, porque ele é muito o cheiro da natureza, é muito a criança da natureza, ele traz uma coisa tão mais livre, eu sinto isso, uma coisa mais natural, mais livre, que eu gosto de usar os dois, e assim, eu sou apaixonada pela Boutique Cigana, vocês podem ver que eu falo bastante sobre eles, e espero que vocês possam conhecer e se encantem como eu, me cantei.